Quartel Canvete Produções apresenta Percy Jackson e os Olimpianos, Livro 1, O Ladrão de Raios, de Rick Jordan 1. Sem querer, transforma em pó minha professora de iniciação à álgebra. Olhe, eu não queria ser um meio-sangue. Se você está ouvindo esta gravação porque pensa que pode ser um, meu conselho é o seguinte. Interrompa essa transmissão agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre o seu nascimento e tente levar uma vida normal, ser um meio-sangue perigoso. É assustador. Na maioria das vezes, acaba com a gente de um jeito bem penoso e detestável. Se você é uma criança normal que está ouvindo isso porque pensa que é apenas ficção, ótimo. Continue ouvindo. Eu me invejo por ser capaz de acreditar que nada disso aconteceu. Mas se você se reconhecer em alguma das coisas que ouvir, se sentir alguma coisa emocionante lá dentro, pare de ouvir imediatamente. Você pode ser um de nós. E uma vez que fique sabendo disso, é apenas uma questão de tempo antes que eles também sintam isso e venham atrás de você. Bom, não diga que eu não avisei. Meu nome é Percy Jackson. Tenho 12 anos de idade. Até alguns meses atrás, era aluno de um internato na Academia Yance, uma escola particular para crianças problemáticas no norte do estado de Nova York. Se eu sou uma criança problemática? Ah, sim, pode-se dizer isso. Eu poderia partir de qualquer ponto da minha vida curta e infeliz para prová-lo. Mas as coisas começaram a ir realmente mal no último mês de maio, quando nossa turma do sexto ano fez uma excursão a Manhattan. 28 crianças alucinadas e dois professores em um ônibus escolar amarelo, indo para o Metropolitan Museum of Earth, a fim de observar vilharias gregas e romanas. Eu sei, parece tortura. A maior parte das excursões da Yance era mesmo. Mas o Sr. Brunner, nosso professor de latim, estava guiando essa excursão. Assim eu tinha esperanças. O Sr. Brunner era um sujeito de meia-idade, em uma cadeira de rodas motorizada. Tinha o cabelo ralo, uma barba desalinhada e usava um casaco surrado de Tilde, que sempre cheirava a café. Talvez você não o achasse legal, mas ele contava histórias e piadas, e nos deixava fazer brincadeiras em sala. Também tinha uma impressionante coleção de armaduras e armas romanas. Portanto, era o único professor cuja aula não me fazia dormir. Eu esperava que desse tudo certo na excursão. Pelo menos tinha esperança de não me meter em encrenca dessa vez. Cara, como eu estava errado. Entenda, coisas ruins me acontecem em excursões escolares. Como na minha escola na 5ª série, quando fomos para o campo de batalha de Saratoga. E eu tive aquele acidente com o canhão da Revolução Americana. Eu não estava apontando para o ônibus da escola, mas é claro que eu fui expulso do mesmo jeito. E antes disso, na escola da 4ª série, quando fizemos um passeio pelos bastidores do tanque de tubarões do Mundo Marinho. E eu, bom, de alguma forma, acionei a alavanca errada no passadiço. E nossa turma tomou um banho inesperado. Ah, e antes disso... Bem, já dá para você ter uma ideia. Nessa viagem, eu estava determinada a ser bonzinho. Ao longo de todo o caminho para a cidade, aguentei nem esse Bobofit. Aquela cleptomaníaca ruiva e sardenta. Acertando a nuca do meu melhor amigo, Groover. Groover, com pedaços de sanduíche de manteiga de amendoim com ketchup. Groover era um alvo fácil. Ele era magrelo. Chorava quando ficava frustrado. Devia ter repetido o ano muitas vezes. Porque era o único do sétimo ano que tinha espinhas. E uma barba rala começando a nascer no queixo. E ainda por cima, era aleijado. Tinha um atestado que o dispensava da educação física pelo resto da vida. Porque tinha algum tipo de doença muscular nas pernas ou algo assim. Andava de um jeito engraçado, como se cada passo doesse. Mas não se deixe enganar por isso. Você precisava vê-lo correr quando era dia de enchilada na cantina. De qualquer modo, nem esse Bobofit estava jogando bolinhas de sanduíche que grudavam no cabelo castanho cacheado dele. E ela sabia que eu não podia revidar. Porque estava sendo observado. Sob o risco de ser expulso. O diretor me ameaçara de morte com uma suspensão na escola. Ou seja, sem poder assistir as aulas. Mas tendo de comparecer à escola e ficar trancado numa sala fazendo tarefas de casa. Caso alguma coisa ruim, embaraçosa ou até moderadamente divertida acontecesse durante a excursão. Eu vou matá-la. Murmurei. Groover tentou me acalmar. Está tudo bem. Gosto de manteiga de amendoim. Ele se esquivou de outro pedaço do lanche de Nancy. Ah, agora chega! Comecei a levantar. Mas Groover me puxou de volta para o assento. Você já está sendo observado. Ele me lembrou. Sabe que será culpado se acontecer alguma coisa. Quando me lembro daquilo, preferia ter acertado Nancy Bobo Fitt no ato. A suspensão na escola não teria sido nada em comparação com a encrenca em que eu estava prestes a me meter. O Sr. Brunner guiou o passeio pelo museu. Ele foi na frente em sua cadeira de rodas, conduzindo-nos pelas grandes galerias cheias de ecos, passando por estátuas de mármore e caixas de vidro repletas de cerâmica muito velha, preta e laranja. Eu ficava alucinado só de pensar que aquelas coisas tinham sobrevivido por dois mil, três mil anos. Ele nos reuniu em volta de uma coluna de pedra, com quatro metros de altura e uma grande esfinge no topo. E começou a explicar que aquilo era um marco tumular, uma estela, feita para uma menina mais ou menos da nossa idade. Contou-nos sobre as inscrições laterais. Estava tentando ver o que ele tinha a dizer, porque era um pouco interessante. Mas todos ao meu redor estavam falando, e cada vez que eu dizia para calarem a boca, a outra professora que nos acompanhava, a Sra. Dodds, me olhava de cara feia. A Sra. Dodds era aquela professorinha de matemática da Geórgia, que sempre usava um casaco de couro preto, apesar de ter 50 anos de idade. Parecia mal o bastante para entrar com uma moto Harley bem dentro do seu armário. Tinha chegado em Nancy no meio do ano, quando a nossa última professora de matemática teve um colapso nervoso. Desde o primeiro dia, a Sra. Dodds adorou Nancy Bobofit e concluiu que eu tinha sido gerado pelo diabo. Ela me apontava o dedo torto e dizia, agora meu bem. Com a maior doçura, eu sabia que ia ficar detido depois da aula por um mês. Mas, certa vez, depois que ela me fez apagar as respostas em antigos livros de exercícios de matemática até meia-noite, disse a Groover que achava que a Sra. Dodds não era gente. Ele olhou para mim, muito sério, e disse, Você está certíssimo. O Sr. Brunner continuou falando sobre a arte funerária grega. Finalmente, Nancy Bobofit, abafando o riso, falou algo sobre o sujeito pelado na estela. E eu me virei e disse, Ah, quer calar a boca? Saiu mais alto do que eu pretendia. O grupo inteiro deu risada. O Sr. Brunner interrompeu sua história. Sr. Jackson? Disse ele. Fez algum comentário? Meu rosto estava completamente vermelho. Eu disse, Ah, não, senhor. O Sr. Brunner apontou para uma das figuras na estela. Talvez possa dizer o que essa figura representa. Olhei para a imagem entalhada e senti uma onda de alívio, porque, de fato, a reconhecera. É Cronos comendo os filhos, certo? Sim. Disse o Sr. Brunner. E, obviamente, não estava satisfeito. E ele fez isso por quê? Ah, bem. Eu quebrei a cabeça para me lembrar. Cronos era o deus rei e... Rei? Perguntou o Sr. Brunner. Ah, Tita. Eu me corrigi. E ele não confiava nos filhos, que eram os deuses. Então... Cronos os comeu, certo? A sua esposa escondeu o bebê Zeus e deu a Cronos uma pedra para comer no lugar dele. Ah, e depois, quando o Zeus cresceu, ele enganou o pai Cronos e o fez vomitar seus irmãos e irmãs. Eca! Disse uma das meninas atrás de mim. E então houve aquela grande briga entre os deuses e titãs. Continuei. E os deuses venceram. Algumas risadinhas do grupo. Atrás de mim, Nancy Bobofit murmurou para uma amiga. Como se fôssemos usar isso na vida real. Como se fossem falar isso na nossa entrevista de emprego. Por favor, explique por que Cronos comeu seus filhos. E por que, Sr. Jackson? Disse o Sr. Brunner. Parafraseando a excelente pergunta da Srta. Bobofit. Isso importa na vida real? Se ferrou. Murmurou o Groover. Cala a boca! Chia o Nancy. A cara ainda mais vermelha que seu cabelo. Pelo menos Nancy também foi enquadrada. O Sr. Brunner era o único que a pegava dizendo algo de errado. Tinha ouvidos de radar. Pensei na pergunta dele. E encolhi os ombros. Ah, não sei, Sr. Entendo. O Sr. Brunner pareceu desapontado. Bem, meio ponto, Sr. Jackson. Zeus, na verdade, deu a Cronos uma mistura de mostarda e vinho. O que o fez vomitar as outras cinco crianças. Que, é claro, sendo deuses imortais. Estavam vivendo e crescendo sem serem digeridas no estômago do Titã. Os deuses derrotaram o pai deles, cortaram-no em pedaços com sua própria foice e espalharam os restos no Tártaro. A parte mais escura do mundo inferior. E com esse alegre comentário, é hora do almoço. Sra. Dodds, quer nos levar de volta para fora? A turma foi retirada. As meninas segurando a barriga. Os meninos empurrando uns aos outros e agindo como bobões. Groover e eu estávamos prestes a segui-los. Quando o Sr. Brunner disse... Sr. Jackson. Eu sabia o que vinha a seguir. Disse a Groover para ir andando. Então me voltei para o professor. Ah, senhor? O Sr. Brunner tinha aquele olhar de que não deixava a gente ir embora. Olhos castanhos intensos que poderiam ter mil anos de idade e já ter visto de tudo. Você precisa aprender a responder a minha pergunta. Disse ele. Ah, sobre Titãs? Sobre a vida real e como seus estudos se aplicam a ela. Ah. O que você aprende comigo? Disse ele. É de uma importância vital. Espero que trate o assunto como tal. De você, aceitaria apenas o melhor, Percy Jackson? Eu queria ficar zangado. Aquele sujeito me impressionava demais. Quer dizer, claro, era legal em dias de torneio. Quando ele vestia uma armadura romana, abradava. Olé! E nos desafiava, ponta de espada contra giz. A correr para o quadro negro e citar pelo menos o nome de uma pessoa grega ou romana que já viveu. O nome de sua mãe e que deuses cultuavam. Mas o senhor Brander esperava que eu fosse tão bom quanto os outros a despeito do fato de que tenho dislexia e transtorno do déficit de atenção. E de que nunca na vida tirei uma nota acima de ser. Não. Ele não esperava que eu fosse tão bom quanto. Ele esperava que eu fosse melhor. Eu simplesmente não podia aprender todos aqueles nomes e fatos. E muito menos escrevê-los direito. Murmurei alguma coisa sobre me esforçar mais. Enquanto o senhor Brander lançava um olhar longo e triste para a estela. Como se tivesse estado no funeral daquela menina. Ele me disse para sair e comer meu lanche. A turma se reuniu nos degraus na frente do museu. De onde podíamos assistir ao trânsito de pedestres pela 5ª avenida. Acima de nós, uma imensa tempestade estava se formando. Com as nuvens mais escuras que eu já tinha visto sobre a cidade. Imaginei que talvez fosse o aquecimento global. Ou qualquer coisa assim. Porque em todo o tempo o estado de Nova York estava esquisito desde o Natal. Tivemos nevascas pesadas. Inundações. Incêndios nas florestas causadas por raios. Eu não teria ficado surpreso se fosse um furacão chegando. Ninguém mais pareceu notar. Alguns dos garotos estavam jogando biscoitos para os pombos. Nem se Bobofit tentava afanar alguma coisa da bolsa de uma senhora. E é claro, a senhora Dodds nunca via nada. Groover e eu nos sentamos na beira do chafariz. Longe dos outros. Pensamos que se fizéssemos isso, talvez ninguém descobrisse que éramos daquela escola. A escola para esquisitões lesados que não davam certo em nenhum outro lugar. Detenção? Perguntou Groover. Não. Disse eu. Não do Branner. Eu só gostaria que ele às vezes... Ah, que me desse tempo. Quer dizer, eu não sou um gênio. Groover não disse nada por algum tempo. Então, quando achei que ele iria me brindar com algum comentário filosófico profundo para me fazer sentir melhor, ele disse... Posso comer sua maçã? Eu não estava com muito apetite, então a entreguei a ele. Observei os táxis que passavam descendo a 5ª avenida e pensei num apartamento de minha mãe, na área residencial próximo ao lugar onde estávamos sentados. Eu não a via desde o Natal. Tive uma vontade de pular em um táxi e ir para casa. Ela me abraçaria e ficaria contente de me ver, mas também ficaria desapontada. E imediatamente me mandaria de volta para Yance e me lembraria de que preciso me esforçar mais. Ainda que aquela fosse minha 6ª escola em 6 anos e que, provavelmente, eu seria chutado para fora de novo. Não conseguiria suportar o olhar triste que ela me lançaria. O Sr. Branner estacionou a cadeira de rodas na base da rampa para deficientes. Comia aipo enquanto lia um romance. Um guarda-chuva vermelho estava enfiado nas costas da cadeira, fazendo aparecer uma mesa de café motorizada. Eu estava prestes a desembrulhar meu sanduíche quando Nance Bobo Fit apareceu diante de mim com as amigas feiosas. Imagino que tivesse se cansado de roubar os turistas. E deixou seu lanche, já comido pela metade, cair no colo de Groover. Ops! Ela reganhou um sorriso para mim, com os dentes tortos. As sardas eram alaranjadas, como se alguém tivesse pintado o rosto dela com um spray de chitos líquido. Tentei ficar calmo. O orientador da escola me disse um milhão de vezes. Conte até 10. Controle seu gênio. Mas estava tão furioso que me deu um branco. Uma onda rugia em meus ouvidos. Não me lembro de ter tocado nela. Mas quando dei por mim, Nance estava sentada com o traseiro no chafariz, berrando. Percy me empurrou. A senhorita Dodd se materializou ao meu lado. Alguma das crianças estavam sussurrando. Você viu? Parece que agarrou. Eu não sabia do que eles estavam falando. Tudo o que sabia é que estava encrencado outra vez. Assim que se certificou de que a pobre Nance estava bem, prometendo dar-lhe uma blusa nova na loja de presentes do museu e etc e tal, a senhora Dodd se voltou para mim. Havia um fogo triunfante em seus olhos, como se eu tivesse feito algo pelo qual ela esperara o semestre inteiro. Agora, meu bem. Ah, eu sei. Resmunguei. Um mês apagando livros de exercícios. Não foi a coisa certa para dizer. Venha comigo. Disse a senhora Dodds. Espere. Ginchou Groover. Fui eu. Eu a empurrei. Olhei para ele perplexo. Não podia acreditar que estivesse tentando me proteger. Ele morria de medo da senhora Dodds. Ela lançou um olhar tão furioso que fez o queixo penugento dele tremer. Acho que não, senhor Underwood. Disse ela. Mas você vai ficar aqui. Groover me olhou desesperadamente. Tudo bem, cara. Disse a ele. Obrigado por tentar. Meu bem. Latiu a senhora Dodds para mim. Agora. Nem se Bobofit deu um sorrisinho falso. Lancei-lhe meu melhor olhar de Vou acabar com a sua raça. Então me virei para enfrentar a senhora Dodds. Mas ela não estava lá. Estava postada em entrada do museu. Lá no alto dos degraus. Gesticulando impacientemente para mim. Como ela chegou lá em cima tão depressa? Tenho milhares de momentos desse tipo. Meu cérebro adormece ou algo assim. E quando me dou conta, vejo que perdi alguma coisa. Como se uma peça do quebra-cabeça desaparecesse. E me deixasse olhando para o espaço vazio atrás dela. O orientador da minha escola me disse que isso faz parte do transtorno do déficit de atenção. Era meu cérebro que interpretava tudo errado. Eu não tinha tanta certeza. Fui atrás da senhora Dodds. No meio da escadaria, olhei para Groover lá atrás. Ele parecia pálido. Movendo os olhos entre mim e o senhor Brunner. Como se quisesse que o senhor Brunner reparasse no que estava acontecendo. Mas o professor estava absorto em seu romance. Voltei a olhar para cima. A senhora Dodds desaparecera de novo. Estava agora dentro do edifício. No fim do hall de entrada. Certo. Pensei. Ela vai me fazer comprar uma blusa para Nancy na loja de presentes. Mas aparentemente não era esse o plano. Eu a segui museu adentro. Quando finalmente a alcancei, estávamos de volta à sessão greco-romana. A não ser por nós, a galeria estava vazia. A senhora Dodds estava postada de braços cruzados na frente de um grande friso de mármore com os deuses gregos. Ela fazia o ruído estranho com a garganta. Como o rosnado. Mesmo sem o ruído, eu teria ficado nervoso. É esquisito estar sozinho com uma professora. Especialmente a senhora Dodds. Algo no modo como ela olhava para o friso. Como se quisesse pulverizá-lo. Você está nos criando problemas, meu bem. Disse ela. Fiz o que era seguro. Eu disse. Ah, sim senhora. Ela ajeitou os punhos de seu casaco de couro. Você achou mesmo que ia se safar desta? A expressão em seus olhos era mais que furiosa. Era perversa. Ela é uma professora. Pensei nervoso. Não é provável que vá me machucar. Eu disse. Eu vou me esforçar mais, senhora. Um trovão sacudiu o edifício. Nós não somos bobos, Percy Jackson. Disse a senhora Dodds. Seria uma questão de tempo até que o descobríssemos. Confesse. E você sentirá menos dor. Eu não sabia do que ela estava falando. Tudo que pude pensar foi que os professores haviam descoberto o estoque legal de doces que eu estava vendendo no meu dormitório. Ou talvez tivessem descoberto que eu pegara meu trabalho sobre Tom Sayer na internet sem ter lido nenhum livro. E agora ia retirar minha nota. Ou pior, ia me obrigar a ler o livro todo. E então? Exigiu. Ah, senhora. Eu não. O seu tempo se esgotou. Sibilou ela. Então algo muito estranho aconteceu. Os olhos dela começaram a brilhar como carvão de churrasco. Os dedos se esticaram, transformando-se em garras. O casaco se fudiu em grandes asas de couro. Ela não era humana. Era uma bruxa má e enrugada. Com asas e garras de morcego. E uma boca repleta de presas amareladas. E estava prestes a me fazer em pedaços. Então as coisas ficaram ainda mais esquisitas. O senhor Brunner, que estava na frente do museu um minuto antes, foi com a cadeira de rodas até o vão da porta da galeria, segurando uma caneta. Olá, Percy. Gritou ele e lançou a caneta pelo ar. A senhora Dodds deu um bote pra cima de mim. Com um gemido agudo, eu me esquivei e senti as garras cortando o ar ao lado do meu ouvido. Agarrei a caneta esferográfica no alto. Mas quando ela atingiu minha mão, já não era mais uma caneta. Era uma espada. Uma espada de bronze do senhor Brunner. Que ele sempre usava em dias de torneio. A senhora Dodds virou-se na minha direção com uma expressão assassina nos olhos. Meus joelhos ficaram bambos. As mãos tremiam tanto que quase deixei a espada cair. Ela rosnou. Morra, meu bem. E voou para cima de mim. Um terror absoluto percorreu meu corpo. Fiz a única coisa que me ocorreu naturalmente. Desceria um golpe com a espada. A lâmina de metal atingiu o ombro dela. E passou direto por seu corpo. Como se ela fosse feita de água. Zaz! A senhora Dodds era um castelo de areia debaixo de um ventilador. Ela explodiu em areia amarela. Reduziu-se a pó. Sem deixar nada além de um cheiro de enxofre. Um grito estridente que foi sumindo. E um calafrio de maldade no ar. Como se aqueles olhos vermelhos incandescentes ainda estivessem me olhando. Eu estava sozinho. Havia uma caneta serográfica na minha mão. O Sr. Brunner não estava lá. Não havia ninguém lá além de mim. Minhas mãos ainda estavam tremendo. Meu lanche devia estar contaminado com cogumelos mágicos ou algo assim. Será que eu havia imaginado tudo aquilo? Voltei para o lado de fora. Tinha começado a chover. Groover estava sentado ao chafariz com o mapa do museu. Formando uma tenda em cima de sua cabeça. Nancy Bobofit ainda estava lá. Encharcada do banho de chafariz. Resmungando para as amigas feiosas. Quando me viu disse. Espero que Sra. Kerr tenha chicoteado seu traseiro. Ah, quem? Respondi. Nossa professora Durr. Eu pisquei. Não tínhamos nenhuma professora chamada Sra. Kerr. Perguntei a Nancy de quem ela estava falando. Ela simplesmente revirou os olhos e me deu as costas. Perguntei a Groover onde estava a Sra. Dodds. Quem? Respondeu ele. Mas Groover primeiro fez uma pausa. E não olhou para mim. Portanto, pensei que estivesse tirando uma com a minha cara. Não tem graça, cara? Disse a ele. Isso é sério. Um trovão estourou no alto. Vi o Sr. Brunner sentado embaixo do guarda-chuva vermelho. Vendo o seu livro. Como se nunca tivesse se mexido. Fui até ele. Ele ergueu os olhos. Um pouco distraído. Ah, é minha caneta. Por favor, traga seu próprio instrumento de escrita no futuro, Sr. Jackson. Entreguei a caneta ao Sr. Brunner. Não tinha notado que ainda estava segurando. Ah, Sr. Disse eu. Onde está a Sra. Dodds? Ele olhou para mim com uma expressão vazia. Quem? A outra professora que nos acompanhava. Ah, Sr. Dodds, professora de iniciação à álgebra. Ele franziu a testa e se inclinou para a frente, parecendo ligeiramente preocupado. Percy, não há nenhuma Sra. Dodds nessa excursão. Até onde eu sei, nunca houve uma Sra. Dodds na Academia Once. Está se sentindo bem? Percy Jackson e os Olimpianos Livro 1 O Ladrão de Raios De Rick Jordan Capítulo 1 Eu transformo em pó minha professora de iniciação à álgebra Conta com as vozes de Lucas Sagista como Percy Jackson, narrador Audrey Portugal como Nancy Boboffitt Mateus Dias como Groover Underwood Gustavo Sandri como orientador Rafael Stallone como Sr. Brunner Rejane Santiago Barbosa como Sra. Dodds Couro dos Estudantes João Vitor dos Santos Rodrigues Andy Fonseca Hugo Silva Fernanda Rabelo E Thais Nicolau Direção Lucas Sagista Tradução Ricardo Gouveia Edição de áudio e sonoplastia Eloise Portugal Encerramento Paulo Piazza Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete E é uma produção de novos filmes